Olha eu sem boné, olha eu com boné, olha eu sem boné, olha eu com boné Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rafael Zago e hoje você vai ouvir o remix do Boné Sem boné, é, é, foi mal, o boné é mais legal, é, pois é, senta, senta no boné É, foi mal, olha eu com cabelo radical Com vocês, Nego do Borel Olha eu com boné, olha eu sem boné, boné pra trás, boné pra frente E olha só que legal, o cara do boné mandou um recado pra gente, se liga aí E você já sabe, mais vídeos como esse, youtube.com barra Rafael Zago Até o próximo vídeo e tchau